Você está se perguntando como adicionar uma postagem ou postagem no Facebook? Neste vídeo, vou mostrar passo a passo como postar no FB ao usar o Facebook. Frequentemente teremos que adicionar uma postagem ou uma entrada em sua linha do tempo. Adicionar uma postagem desta forma é brincadeira de criança e não requer conhecimentos especiais. Mas se alguém não souber como adicionar uma postagem ou uma entrada no FB, este guia é para essa pessoa.